E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prevolution Games. Estamos aqui para continuar o nosso FIFA, o mod do Campeonato Brasileirão, né? O Brasileirão 2022, totalmente atualizado para vocês aqui. E claro, com as nossas transferências, né? Não podia deixar de dizer que o nosso time está bem, ó, o melhor... Como que eu não dei lá? O Copete, né? Foi eleito o melhor jogador lá daquele torneio de verão que a gente participou. Realmente ele jogou muito, né? A gente conseguiu a proeza de perder o patronato na final. Mas valeu, né? O time está com várias peças novas. Está chegando agora. Então tem que mostrar um entrosamento ainda. Então já vai deixando o like aí. Se inscrevendo no canal se não for inscrito. Se você está torcendo para o Havaí nessa temporada do Campeonato Brasileirão, vem junto comigo. Vamos acompanhar aqui jogos excelentes aqui. E vamos lá, galera. Tá aí, galera. Chegamos ao final da data de contratação. Vamos ver aqui no escritório. Parece que teve contusão ali no time, hein? Isso é sério, galera. Nuno. Ainda bem que não é do time titular. Não me recordem. O Besiktas demonstrou interesse pelo Eder. Pode ter demonstrado, mas não vai ser vendido, né? Bom, então vamos lá. Eita, é o nosso zagueirão titular, galera. Caraca. Tem que sair do banco, né? O Betão não vai ser nem banco, né? Tá doido. Deixa quieto. Olha o Vinicius Leite. Eu não gostei do Janota. Eu achei que ele armou muito mal a equipe. Na verdade, ele não armou a equipe, né? Então, vai pro banco de reserva. Alguns jogadores ali, galera, que evoluiu, tá? O Guilherme tava com 75, foi pra 76. O Dezaba, tudo 70, foi pra 71. O Diego Costa, por incrível que pareça, evoluiu também. Douglas Costa. Então, tá bom o time. Tá aí, galera. Nossa estreia não podia ser mais difícil, né? Contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Vai ser complicado, né? Vou ficar de olho no Janota Copetti. O cara tá muito artilheiro. Vamos ver, né, galera. Vamos ver o que acontece. Começa o primeiro tempo. Estrear com resultado positivo. Boa tabelinha. Saiu. E agora? Veio o Cruz. Nossa, do meu esporte. O Pett chegou. Na lateral. Olha a chance da cabeça da defesa. Saça no goleiro. E não saiu. Agora saiu. Primeira chegada do Havaí. E aí, ninguém vai abrir? Agora sim. Boa bola. Olha a chegada do Gui. Boa bola. Mais uma vez. Boa bola. Beio o carona. Para quê? A cabeça da do Felipe para fora. Boa bola. Olha o Diego Costa. Chega bem. Pouco. Aqui embaixo. Lá na ponta. Olha lá. Mas estava impedido. Olha a cabeçada Que bola Olha a chance da batida Cruzou para o meio Rapaz, só tem um time em campo Agora a chance da batida Fim do primeiro tempo O Havaí pressionou Não guardou Olha a chance do escanteio A cabeçada O goleiro está fora Olha lá a cabeçada Escanteio É pressão total do Havaí Sobrou o olho Vinícius O Zegueirão salvou Olha lá de novo Da trave Eu nunca vi uma pressão dessa Que isso Olha a chegada Agora com chance Que isso É o Atlético Goianiense Eu falei errado Não falando Atlético Paranaense Atlético Goianiense É agora A chance da batida Na trave Já deixou para trás O Douglas Só dava aí Olha a bola O Copete Chegou A chance da batida No rebote Para fora Douglas Costa Abriu bem Douglas Meu Deus do céu Que balão Chegou Não chega ninguém De trás Agora sim Um chute Em cima do goleiro Viano Pedalada Incrível Põe a bola Está impedido Está impedido Que droga Que lançamento Dou das costas Na chance do chute Não está impedido Não Olha a defesa Do goleiro Está salvando O bicho Para o time do Atlético Goianiense A cabeçada De novo O Jean Só deu o goleiro O Jean E a trave Eu não acredito É gol do Atlético Goianiense Não consegui Para de rir De nervoso Que isso Você passei o jogo inteiro Martelando Os caras De uma bola Chutão para frente Faz o gol Meu Deus Está aparecendo O time do Corinthians Contra o Zé Marcalou 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 E tomou O gol Nem falo nada Oito e meio Guilherme A gente jogou Demais Demais Porém Olha só Dezessete Finalizações Oito foram no gol Esse goleiro Catou demais Esse goleiro Do Atlético Goianiense Está aí galera Agora é páreo duro Internacional Também como visitante Só tem Esse estádio O estádio do Inter Está de brincadeira Quem fez esse patch Está de sacanagem Beira Rio Desse jeito Com tantos outros Estádios Que podia ter colocado O Inter Vamos lá Começa o primeiro tempo Que jogadaça É do jeito que ele gosta Partiu Chegou bem Olha o chute Para fora do Diego Costa É contra-ataque mortal Seu lugar é no ataque Pou a bola Para o Desábato Tocou Copete Não estava impedido não Segurou Limpa A chance da batida Galera Daniel Olha Que golaço Pedalou Foi para cima E fez o que quis Wesley Que foi isso Zagueirão Olha lá O zagueiro deu espaço O outro deu O carrinho Mas não chegou Boa Olha a chega Até o chute Isso no meu Do meu Pro Diego Não Diego Cerca Cerca Ninguém Ninguém dá o bote Olha lá Como que entra Boa bola Diego Aí ele não perde Aí é gol Gol Do Havaí Bela bola Bola ali Do Guilherme Que três dedo maravilhoso Do Diego Costa Olha lá Aí é caixa Dificilmente o goleiro pega Eu não acredito Eu não acredito que eu fiz isso Eu não acredito que eu fiz isso Era para tocar para o cara aqui Ó Ó Pertinho Ó Meu Deus Vem Fim de papo Na primeira etapa O Havaí pichota O goleirão do Havaí pichotou ali Entregou o dinheiro Tá fazendo o que quer O Inter Eu até com medo desse goleiro Boa Boa bola Na dividida Sobrou É a grande chance Tocou No meio Tá lá Aí não tinha o que fazer Era só esperar Para comemorar Mais um no Havaí Olha lá Esperou Chegou Tocou O goleirão Não pode sair do gol Tem que esperar Para ver se o atacante Estou errado Né Única coisa Diego Costa Segundo dele Boa Olha o Diego No goleirão Se estica todo Para tirar Isso Isso Boa bola Morreram Segurou Tocou Topete Chegou Tocou Para o Diego A chance da vira Vira virou Vira virou Head trip Dele Golaço Do Diego Costa Olha isso Jogadaça Jogadaça Contra-ataque Maravilhoso Mais Uma de Diego Costa Que bolão Que bolão Que bolão Já chamou ali Para o Douglas É velocidade A chance A chance Como que o Morreiro Me pede essa Uma bola Deu Chegou A chance Da batida Tá Tá fora Não Olha Tá fora É escanteio A torcida inflama Olha Vai Isso Isso Olha Deixar aberto Não foi ninguém Da bola Madrugada Não foi ninguém na bola Tá vendo O curto esquerdo do Havaí Olha o goleiro Olha o goleiro Ah Esse goleiro Aí Eu não vou falar nada Duas assistências do goleiro Você tá louco Aí você joga com 10 O outro time joga com 12 Muito fraco Esse goleiro Do Havaí Olha isso A bola Tava dominada Pelo zagueiro Não tem condições Não tem condições Aí Tem uma virada Falta 10 minutos Pra acabar Ele gosta De levar a bola Pra casa Mas Se eu fosse ele Eu furava Não entregava pro goleiro Nota 10 Pro Diego Costa Jogou muito Menino Borreiro Tá merecendo uma chance De titular Deixa nos comentários Você acha que ele deve ser titular No próximo jogo Aí galera Havaí Tá lá na 18ª colocação E o pior É que a gente Não jogou mal Não tá jogando Pra isso Então O Budila Borreiro Até pediu Na próxima partida Pra ser titular Então galera Vocês é que decide Deixa nos comentários Beleza Esse foi o segundo episódio Da nossa série Espero que vocês tenham gostado Valeu E fui galera Tchau Tchau